Olá, pessoal! Vamos falar agora do signo de gêmeos, uma simpatia maravilhosa para você. Antes de sair de casa, você acende um incenso de cravo e passe seis vezes pela fumaça. Uma roupa que você vai usar, você mentaliza, mentaliza mesmo. Aquela peça lhe dará uma sorte e a força necessária para alcançar a vitória. Quando o incenso acabar de queimar, sopre as cinzas no tempo. Você vai pegar e soprar no tempo, você vai pegar aquelas cinzas, vai colocar na mão e vai soprar. E pensar naquilo que você está pedindo, tá? Porque essa simpatia é muito forte para você, taurino, tá? E depois você pega e vista aquela roupa, ou a saia, ou a calça. E aí você veste naquele dia e depois você vai lavar e usar normalmente, tá? Que isso é uma simpatia para realmente abrir a energia de você, geminiano. Tchau, gente. Se você gostou, dá um joinha e não se esquece de se inscrever no canal, tá?